Já parou pra pensar qual é a primeira coisa que você pega ao acordar? Talvez seja uma câmera, aquele dispositivo com duas, três, quatro lentes, frontal e traseira, que tem GPS e te acompanha no momento que você acorda ao ir dormir, onde você coloca que horas quer ser despertado. Talvez ele conheça o seu rosto tão profundamente que tenha prometido que só vai liberar o acesso ao seu dispositivo através da sua face. Será que isso é verdade? Pode ser que você não tenha nenhuma dessas redes sociais que suas amigas usam para enviar fotos, compartilhar estados, vídeos engraçadinhos ou as últimas viagens. Mesmo assim, quando você sai com elas ou até mesmo com a sua família, uma dessas pessoas tira uma foto em que você aparece e envia para esses sites. Não demora muito tempo para que o algoritmo dessas ferramentas faça um desenho do seu rosto e tente encontrar você em sua base de dados. Quantas vezes por dia, semana, mês e ano esse algoritmo vai receber suas informações, enviadas por você ou por outras pessoas. As ferramentas de reconhecimento facial atuam com o complexo de outros programas, dispositivos que nos acompanham todos os dias. Nesses padrões, construídos por uma ou mais pessoas atrás de um computador, alguns corpos são mais marcados que outros. Alguns são mais prejudicados que outros. São corpos sob suspeita. Proicência de reconhecimento Nos vemos que technological experimentos sobre refugies e pessoas crossam borders are often discriminatório, brecha privacidade e e endangeria lives. Algorithms usados para poderla esse tecnologia são vulneráveis pelo mesmo decisão-missão de inconcermas para o humano. Discrimination, bias e erro. Em alguns casos, aumento de tecnologia em Nao stealth já tem In late 2019, the European Border and Coast Guard Agency, commonly known as Frontex, announced a new border strategy which relies on increased staff and new technologies like drones. Border control policies that use new surveillance technologies along the U.S.-Mexico border have actually doubled migrant deaths and pushed migration routes towards more dangerous terrains through the Arizona desert, creating what anthropologist Jason DeLeon calls a land of open graves. Technological tools can quickly become tools of oppression and surveillance, denying people agency and dignity. Unless all of us are healthy, including marginalized communities, no one is. The detention of migrants at the border in every single case. The wrongful deportation of 7,000 foreign students accused of cheating on a language test. Racist or sexist discrimination based on social media profiles. What do these examples have in common? In every case, an algorithm made a decision with serious consequences for people's lives. Over 70 million people have been forced to move due to conflict, instability, environmental factors, and economic reasons. Many states and international organizations involved in migration management are exploring various machine learning and artificial intelligence experiments to increase efficiency of complex decision-making and support border security. However, most of these experiments do not consider the far-reaching impacts on human lives and human rights of people on the moon. As governments move towards biosurveillance to contain the spread of the pandemic, there has been an increase in tracking, automated drones, and other types of technologies that purport to help manage migration. However, if previous use of technology is any indication, refugees and people crossing borders will be disproportionately targeted. Virus-killing robots, cell phone tracking, and artificial intelligence thermoclameras can all be used against refugees, with far-reaching results and impacts on various human rights. Unfortunately, though, power imbalance already colors the development of technologies used for migration management. For example, in Jordanian refugee camps, to get your food, you either get your iris scanned or you don't eat that week. Is this free and informed consent? Na publicação Nossos Corpos como Dados, Joana Paron e Paz Penha dialogam as estruturas de poder que rondam os limites para o consentimento. Consentimento é uma função do poder. É preciso ter o mínimo de poder para dá-lo. Como alguém com fome vai rejeitar uma foto em troca de comida? Como alguém com pouco acesso financeiro vai rejeitar um cadastro em farmácia em troca de um desconto? Se não existe uma esfera que proteja as pessoas mais vulneráveis de poder dizer não, os governos deveriam minimamente proteger os dados da exploração de terceiros. Infelizmente, esse passo é pouco desenvolvido na maior parte dos países. Na região, na América Latina, existe uma falta de atualização dos barcos normativos para proteger adequadamente dados de esta natureza, dados biométricos, sensíveis que se usam para o reconhecimento espacial. E, por tanto, a implementação de qualquer uma dessas tecnologias deveria ter como precondição que se possa avançar primeiro em esses barcos normativos que, precisamente, estabeleçam os direitos da pessoa para poder reclamar de a utilização dos dados, controlar de maneira muito concreta e de forma excepcional quem puderiam, eventualmente, fazer uso das tecnologias de reconhecimento espacial. E fiscalizar e ter mecanismos de controle externo, ojalá com participação da sociedade civil e com mecanismos técnicos independentes que podam fiscalizar que, efectivamente, se cumplan com as medidas de segurança e de recuerdo da informação dos dados biométricos e do correcto uso de esses dados, para que, realmente, os casos excepcionales em que se autorize o uso desses dados sejam com finalidades que sejam para a maior proteção e garantia do melhor exercício dos direitos das pessoas e não com a finalidade de marginalizar os grupos ou de criminalizar determinadas vozes que podem ser incidentes dentro da sociedade. Este fenômeno se está produzindo hoje em dia sob essa narrativa de segurança pública e segurança nacional em países como Argentina, Bolívia, Chile, Ecuador, Paraguai e Uruguai. E há outra narrativa que também foi bastante importante e se está começando a desenvolver na região e tem que ver com o despliegue da tecnologia de reconocimento facial para ser mais eficazes na entrega de benefícios sociais por parte dos estados da região. E aqui temos casos em Argentina, Brasil, Ecuador, onde, tratando de buscar uma maneira de produzir a identificação das pessoas que necessitam aceder a determinados benefícios, se está começando a recubrir ao reconocimento facial sem fazer-se cargo das observações de respeito a que se esta tecnologia não é suficientemente sensível para reconhecer adecuadamente e satisfacer adecuadamente a identificação de grupos diversos com diversidades raciales, étnicas, características físicas e considerações de gênero, esta tecnologia finalmente o que vai fazer é arriesgar a que aqueles que necessitan aceder com mais urgência dos benefícios sociais, vão ser marginalizados ou vão ser criminalizados, como por exemplo está sucedendo em Brasil, em termos do reconhecimento facial que se produce no sistema de transporte do metro de São Paulo, onde muitas pessoas são sancionadas, onde se les suspende o poder utilizar seus passos de transporte por o fato de que uma identificação através de tecnologia de reconhecimento facial estabelece que uma determinada base de transporte não corresponde à pessoa que o está utilizando. Tais diversas formas de crítica ao uso de tecnologias de reconhecimento facial, a maquiagem anti-vigilância é uma das mais fascinantes. A técnica utilizada aqui se chama CV-Dazzle, uma forma de artivismo que explora a moda e outros recursos estéticos como ferramenta de camuflagem. Essa técnica, criada pelo artista Adam Harvey, usa formas geométricas para interferir na continuidade de um rosto e dificultar a identificação dos algoritmos, mascarando aspectos como a simetria das faces e pontos-chave conhecidos como pontos nodais. Há diversos algoritmos de reconhecimento facial em uso atualmente, e dificilmente uma maquiagem será eficiente contra todos. Nessa demonstração, criamos uma maquiagem especificamente pensada para enganar o algoritmo Luxande, que identifica 70 pontos nodais em áreas-chave do rosto. Usando o aplicativo Luxande Face Recognition, cadastramos um rosto para testar como a maquiagem geométrica e de alto contraste consegue confundir esse software de detecção. Todas estas considerações fazem que nos oponjamos crescentemente a implementação do reconhecimento facial como uma medida de identificação da identidade das pessoas e que chamemos aos governos e a todos os grupos, tanto do mundo privado como da sociedade civil, a ter uma olhada crítica da implementação da tecnologia e a preferir outros mecanismos de identificação e identidade que não põem em risco a população, conforme o que explicou nesta palavra. Música 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 Música